Meu nome é César de Medeiros, eu sou responsável pelas exportações da Condor de Santa Catarina. Nós estamos já o segundo ano participando do programa através do INP e também participando da feira de Hausers aqui em Chicago, nos Estados Unidos. Nós estamos bem satisfeitos com os resultados que a gente vem obtendo através do programa, tanto nas rodadas de negócio que já são realizadas no Brasil ou até fora do Brasil, como com as feiras que nós temos realizado com o programa. Desde a organização, a atenção que nós temos recebido de todo o pessoal do INP. Nós, durante a feira, recebemos várias visitas de vários países, tanto da América do Sul, América Central, Europa e vários contatos aqui dos Estados Unidos. Agora temos que realmente trabalhar todos esses contatos, acreditamos que vamos conseguir realizar bons negócios e no ano que vem temos o desejo de participar novamente.